Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera. E hoje, trazendo aqui, manos, mod top de linha para o Eurotrunk Simulator 2. Antes de iniciar esse vídeo, manos, peço pra vocês aí pra deixar o like e se inscrever aqui no canal caso não for inscrito. Pra você que já é inscrito aí, galera, um forte abraço pra todos vocês. E é o seguinte, manos, se você quiser se tornar membro aqui do canal, ter acesso a skins exclusivas, né, mano? E também participar dos sorteios aqui dos membros, o link tá na descrição desse vídeo, ok? É o seguinte, ó, nós estamos aqui no Eurotrunk Simulator 2 na versão .43. Espero que a 1.44 não venha destruindo nossos mods aí pra gente ter que atualizar tudo novamente. Hoje eu tô trazendo um packzão de rodas que você vai poder usar aí, tanto no American Truck quanto no Eurotrunk Simulator 2. Beleza? Mas assiste o vídeo aí, galera, pra você ver como que esse mod funciona, tá? Porque não é todas as rodas que vão funcionar no seu Eurotrunk. No American Truck já é diferente, beleza? Olha só, estamos aqui, ó, packzão de rodas Alcoa 24.5. Tem vários outros modelos além da Alcoa. Eu tô trazendo esse aqui mais por causa das Alcoa, né, que eu sei que aqui no Brasil muita gente usa, beleza? E eu sei que vai ser o modelo que o pessoal vai mais usar. Eu, no meu caso, por exemplo, eu curto mais Alcoa, tá? Olha aqui, já vou mostrar pra vocês nessa escânia maravilhosa que eu deixei aqui no jogo. Essa Alcoa linda, galera. Top demais. Eu já coloquei algumas rodas aqui, eu já fiz alguns testes. Até porque esse mod é do American Truck e ele veio para o Eurotrunk Simulator 2. Que isso aqui, mano? Você tá doido, hein? Só água. E olha aqui, galera. Essa Alcoa. Alcoa. Eu coloquei uma foto aí na aba Comunidade esses dias. Olha aqui. Top de linha, né, mano? Muito show. Além desse modelo, nós temos vários outros, tá? Então, ó, olha aqui. Olha os pneus, mano. Esses pneus também, galera, já vem com essas rodas, tá? Olha aqui, mano. Qualidade. Oz, né, mano? Oz Racing. Olha aí, que show. Você tá doido? Eu vou aproveitar que eu tô aqui na oficina já com essa Scania. Olha que bonita que ficou essa Scania com essa Alcoa aqui na frente, mano. Dá pra você usar aí, né? Em todos os caminhões, inclusive nos caminhões mods. Tá, galera? Eu não testei nos reboques. Nós vamos ver aqui agora se funciona nos reboques. Se funcionar, beleza, mano. Se não funcionar, você continua utilizando as que você usa aí nos seus reboques. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. E elas funcionam também nos reboquesão brabo, hein? Olha aí. Cê tá doido, meu querido, ó. Vamos colocar aqui agora, mano. Aqui, galera, é o seguinte. É tipo aquela... Aquela do pisque, né, mano? Você tem que vir cá, ó. Selecionar aqui, por exemplo, os... Aqui, ó. Eu vou tirar tudo. Vou colocar aqui o no parts, tá vendo? Ó. É tipo aquela do pisque, mano. Você tem que colocar as não parts aqui. Depois seleciona a roda, né? Ó, pra que a roda funcione, tá vendo? É o mesmo esquema, tá? Então, funciona tanto nos reboques quanto nos caminhões. Olha só que bonito que ficou esse reboque, mano. Você pode ir trocando aqui, ó. Tá vendo? E pra cada tipo de roda tem um tipo de pneu, tá, galera? Talvez você vai clicar em algum pneu aí, mano. E vai sumir aí a roda. Vai... Você vai ter que ficar procurando. Olha essa roda aqui, meu querido. Que bonito, hein? Mas aqui, ó. É... Por exemplo, se eu vim aqui em pneu, ó. Eu posso ir mudando os pneus aqui, galera. Ó, se eu quiser. Tá vendo? Tem vários outros modelos de pneu aqui totalmente diferenciados. Pra você estar usando aqui, né? No seu reboque ou no seu caminhão, ó. Olha aí. Então fica a seu critério. Pode ser... Pode acontecer isso aqui, ó. 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 Aqui no reboque tá funcionando normal, tá vendo? Pode acontecer, galera, de às vezes eu clicar, mano. Por exemplo, aqui, ó. Sumir. Tá vendo? Aí eu vou ter que fazer tudo de novo. Vou ter que vir cá, selecionar a roda. Ó. Selecionar a roda. Aí eu vou mudando, ó. Porque esse aqui, galera, é o No Parts, mano. É pra você ficar sem nada, entendeu? Ó. Olha aí. Então tá funcionando perfeitamente. Olha esse da Falcon aqui que top, mano. Aqui nos caminhões, como vocês viram ali na minha Scania. Eu já tô aqui, ó. Na concessionária. Aliás, nós vamos aqui agora na concessionária. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, o Mercedes. E eu vou mostrar aqui, ó. As rodas no caminhão da Mercedes, tá? Nós vamos comprar um aqui também. Mas deixa eu pegar aqui o Mercedes que eu curto pra caramba. Que é esse aqui. O New Actors Gig Space. Vamos personalizar ele aqui. Vamos colocar um chassi 6x4, ó. Caminhãozão tá cru, né, galera? Tá normalzão. Tá brabo. Vamos deixar o bichão brabão, ó. Vamos aqui, ó. Selecionando as rodas, mano. Olha só. Aqui nós temos rodas 24, né? Aro 24. Todas elas são aro 24, ó. Não está mudando o pneu, porque o pneu nós vamos colocar depois. Tá vendo, ó. Se você já quiser de cara vir aqui, mano, ó. E colocar o pneu, não tem problema, ó. Tá? Aí o que você faz, galera? Tá vendo aqui, ó. As porcas, o cubo, né, mano? A calota. Você vai ter que remover, ó. Você vem aqui, né? Sobe aqui em cima, ó. No Parts. Tá vendo, ó. Você vem aqui de novo. Sobe aqui em cima. Algumas rodas você vai ter que usar. Tá, galera? Essas partes. Eu já vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Pneus dianteiros, mano. Você pode ir mudando aqui o pneu, por exemplo. Se você quiser trocar os pneus, ó. Tá? Eu vou deixar aqui, ó. É... Vamos colocar aqui, por exemplo, um pneu aqui. Pra mostrar pra vocês a textura dele. Como que está dentro do jogo. Vou deixar isso aqui da Michelin. Essa roda aqui mesmo. Vamos colocar outra roda, mano? Essa aqui a gente já tem lá, né? Vamos colocar essa aqui, ó. Tá bonitona. E aqui atrás eu vou mostrar pra vocês agora o seguinte. Algumas rodas, galera. É... Tem que tirar o eixo, ó. Essa aqui, por exemplo. Você tem que remover todos os eixos, né? Vamos tirar aqui, ó. E algumas você tem que colocar, mano. Você tem que colocar o eixo certo. Porque senão, não funciona. Ó. Vamos selecionar a roda aqui, ó. Tá vendo, ó. Colocar um pneu qualquer. Olha aí. Essa roda, por exemplo, ela não precisa. À medida que você vai mudando aqui, ó. Que é no parts, né, mano? À medida que você vai mudando, ó. Algumas vão ter como você colocar as porcas. No caso, essa aqui, por exemplo, tem como, ó. Tá vendo, ó. Olha lá. Algumas não tem como. Essa aqui, por exemplo, essas porcas não é dela. Tá vendo aqui onde é que ficou as porcas, ó. Olha ali. Essas porcas aqui já funcionam nela. Essas aqui já não funcionam, ó. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, e trocar a roda, ó. Essas aqui é a mesma roda pintável, tá vendo, ó. Olha aí. Mudando aqui. Vocês vão ver ali, galera, ó. Ó. Algumas rodas, mano. Não tem como mudar, tá. Aqui, no caso, por exemplo, ó. O cubo, você vai mudando também e ver qual que vai ficar mais top ali com a roda, ó. Aqui, por exemplo, temos as calotas, tá vendo, ó. Tem algumas calotas aqui que dá pra você utilizar, ó. Algumas rodas aí. Você vai fazendo as configurações. Olha essa calota aqui, ó. Com aro, tá vendo, ó. Com raios, né. Ó. Olha aí. Vou deixar essa aqui raiada. Topzera. Olha lá. Aí, mano, você pode vir aqui, trocando aqui as rodas, ó. Pra você ver qual que combina mais ali, mano, ó. Com a roda raiada. Essa aqui, por exemplo, já não combinou, né, mano. Ficou feio pra caramba, ó. O pneuzão aqui brabo, ó. Tá vendo, ó. Você pode ir testando aqui as rodas, ó. Olha lá. Tá vendo? O caso aqui seria mais, eu acho, que essas rodas aqui de cima, né. Que tem o fundo aqui, ó. Ó. Quer ver? Vamos ver. Vamos ver uma roda aqui, mano. É mais lisa. Deixa eu dar uma subida aqui embaixo, ó. Ó. Essa aqui, por exemplo, não ficou boa. Também não ficou boa. Essa aqui não. Ó. Tem que ir testando aqui, galera, pra ver qual que vai ficar melhor. Eu vou deixar essa aqui mesmo, tá. Aqui, no caso, eu vou remover, ó. Remover aqui as partes, ó. Tá vendo? Olha lá do fundo, ó. Pra não ficar aqui dando interferência. E aqui nós vamos pra outra roda, ó. Vou pegar essa aqui. Colocar o pneu. Ó. Vou pegar um pneuzão diferenciado aqui, ó. Aqui nós vamos remover também, ó. As porcas, parafuso e a calota, mano. Porque essa aqui não precisa de calota, ó. Beleza? Olha aí. Nós já temos aqui o nosso mercedão brabo. Vamos clicar aqui em comprar. E você vai mexendo, galera. Vai usando aí, né, mano. O seu prazo aí que você tiver, né. Pra configurar. Ele não vai selecionar a garagem, não, cacete. Não é possível, hein. Galera. Tem um problema que tá acontecendo no Eurotrunk, mano. Já tem uns dias. Não sei se tá acontecendo isso com vocês. Mas o meu tem hora que não seleciona nem a pau, mano. Vamos sair aqui, ó. E vamos pegar aqui o nosso mercedo. Cês viram ali, né, galera. Que a Scania ficou braba, né, mano. Ficou top de linha. Vamos aqui dirigir, ó. Dirigir o brabo. Taca nele aqui um motorzão 540, 560. E o bichão vai ficar show, hein, mano. Deixa eu puxar o freio de mão aqui. Senão o bichão sai descendo. Olha aqui. Tá na câmera zero, né, Ronaldão. Ó. Roda da frente, mano. Olha que coisa linda. Olha isso, mano. Tá vendo aqui, galera, que ficou sem as porquinhas, ó. Ela já tem as porcas, tá vendo? Dela. Por isso que eu removi, ó. Olha lá as de trás, ó. Você pode ir configurando, mano. Fazendo aí aos poucos. Olha que roda bonita, galera. Cê tá doido, hein, mano. Logicamente, esses raios aqui não é dessa roda. Porque aqui já tem, né, ó. Aqui é a roda da Oz. Eu só coloquei pra vocês verem aí as configurações. Tá vendo aqui, ó. Os raios aqui, tá vendo? Tá meio fora do lugar. Então por isso que eu falo com vocês. Tem que mexer nas configurações aí. E roda qualquer roda, qualquer pneu. Ah, mas olha aí, galera. Sensacional, mano. Cê tá doido, hein. Coisa mais linda. Eu vou deixar pra vocês o link pra você fazer o download. É um único arquivo. Adiciona na sua pasta mod, tá? Coloca no seu perfil. Se você estiver usando qualquer outro tipo de mod de roda, remova ele antes de colocar esse. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. E eu fui! E eu fui! E eu fui!